A Fazenda erra em ação com Coca-Cola QR Code trazia informações de outro patrocinador Meus caros inscritos, pode parecer mentira, mas acredite se quiser Na edição da noite de quarta-feira, 16, a Coca-Cola fez uma ação enorme dentro de A Fazenda Com total exposição da marca no último almoço dos finalistas Até aí tudo bem A questão é que Marcos Mion pediu para os telespectadores que acessassem mais informações da marca Apontando o celular para o QR Code que aparecia na tela E, pasmem, quando você faz a ação sugerida por Mion Ao invés de entrar informações da Coca-Cola, apareciam informações das lojas americanas Sim, o programa cometeu esse amadorismo com uma marca que deixou um caminhão de dinheiro para a ação O que fica claro é que ninguém se deu ao trabalho de testar o QR Code antes para a ação Essa foi só mais uma das gafes que a produção do programa cometeu Por falta de profissionalismo na hora de executar ações Colocando seus patrocinadores em situações constrangedoras Fica para 2021 a correção